Sabe o que você faz? Irmão, me insista Ainda não é o fim A sua fé Mesmo traga Ela é forte Destrói muralhas Cuida nos olhos O Senhor é o Senhor Receba a bênção Na sua loucura Você vai ver Você vai vencer A função de Deus E o Seu poder Você vai vencer 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 Mas eu vai vencer São os demônios Que a gente quer viver Ele não mandou E aí 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 Se não há fim, vai passar por cima da terra de Deus Se você cresce, Senhor, cura os olhos do Senhor Jesus Se não há a bênção, vai passar por cima da terra de Deus Você vai ver, você vai ver, você vai vencer A opção de Deus e o Seu poder Se não há a bênção, vai passar por cima da terra de Deus Se não há a bênção, vai passar por cima da terra de Deus Se não há a bênção, vai passar por cima da terra de Deus Se não há a bênção, vai passar por cima da terra de Deus Se não há a bênção, o céu vai abrir E recebe o poder Ele passa o mar vermelho Sai do lado de lá Ele esforça os demônios Sai do pé no tremer Ele louva a Deus na calma Fazendo o fim Ele olha no local Se o fogo vai cair Quando está no deserto Deus envia o maná Se vier o Jordão O rio vai abrir E se não abrir Vai passar por cima Das casas Na flor de mim E se não abrir Só tem que ir Vai ter o poder Ele passa o mar vermelho Sai do lado de lá Ele é o salvo e o amor Ele é o mar vermelho Ele olha no local Fazendo o fim Ele olha no local Se o fogo vai cair Quando está no deserto Ele é o mar Ele é o salvo e o mar Ele é o salvo e o mar Ele diz que não abrir Vai passar por cima Ele é o salvo e o mar Ele é o salvo e o mar Ele é o salvo e o mar A CIDADE NO BRASIL